Item 9, processo 48.524.13.2007.7. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face do desfaixo 3.106 de 2011, emitido pela SFF, que não conheceu da reiteração do pedido de reembolso do Imposto sobre a Circulação de Mercaduras e Serviços, relativo ao ano de 2008, pela conta de consumo de combustíveis fósseis apresentadas pela recorrente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 14.03.2008, a Eletronorte apresentou pedido de reembolso do ICMS pela CCC Sistema Isolado para o exercício 2008. Tal pleito foi indeferido pelo despacho SFF 1321, de 1 de 4 de 2008, por não ter ficado demonstrada a existência de dispositivo legal válido que impedisse a Eletronorte de realizar a escrituração em seus respectivos livros de entrada e de apuração do ICMS de créditos incidentes sobre a aquisição de combustíveis. Em 11.04.2008, a Eletronorte apresentou recurso administrativo, requerendo a reconsideração do despacho. Em 22.04.2008, a SFF manteve a decisão. Em 29.08, a Procuradoria emitiu o parecer 585. Em 11.11.2008, a Diretoria, pelas mesmas razões apresentadas pela SFF, negou o provimento ao recurso. Em 25.04.2008, após 26 meses do arquivamento do processo, a Eletronorte, com fundamento no artigo 5º, inciso 34A da Constituição, inciso A, a linha A da Constituição Federal, e considerando a decisão adotada pela Diretoria nos processos administrativos aí listados, renovou seu pedido de reembolso do ICMS pela CCC, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2008. Isso aqui é o pedido já negado pela SFF, duas vezes pela Diretoria. Em 1.08.2001, a SFF não conheceu a reiteração do pedido de reembolso do ICMS, mas a vista exaurida a espera administrativa, por meio da nota técnica 277, de 29 de setembro de 2011, registrou a existência de medidas judiciais em trâmbito no Poder Judiciário Federal, sobre o mesmo tema, nos seguintes termos. Ingressou, no caso da Eletronorte, perante a Justiça Federal, com ação judicial, objetivando uma declaração judicial para obter o direito da Eletronorte ao reembolso do ICMS, de sistema isolado, incidente sobre as compras de ódio durante o exercício de 2008. Já existe sentença favorável à Eletronorte, mas a aplicabilidade foi suspensa em face do recurso interposto pela ANEL, cujo julgamento pelo TRF ainda não ocorreu. Em 15 de 8 de 2011, a Eletronorte interpôs recursos administrativos ao despacho da SFF. Em 6 de 9 de 2011, a SFF mantive a sua decisão. Segundo a SFF, nos processos citados como precedentes pelo Eletronorte, foi deferida a restituição ao fundo do ICMS, do reembolso já realizado no exercício 2004-2006, enquanto no presente processo, o que se discute é o direito ao reembolso para acessar os eventuais custos relativos ao ICMS no exercício 2008. Em 29 de 2011, o processo foi amendo distribuído. Em 21 de 12, solicitei a análise da Procuradoria, que foi atendida em 6 de 1 de 2012, pelo parecer 21. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões do parecer 21 de 2012, opinando pela manutenção da decisão recorrida. Trata-se de recurso administrativo contra o despacho 3.106-2001 da SFF, que não conheceu a reiteração do pedido de reembolso do ICMS relativo a 2008, pela CCC, haja vista exaurida a espera administrativa. Segundo a Procuradoria, a revisão de decisão administrativa transitada em julgado não é oportunidade para rediscutir a matéria já analisada no processo administrativo. Apenas novos fatos ou circunstâncias que não foram levadas em consideração pelo órgão julgador e cuja relevância aponte para a ilegalidade patente da decisão é que autoriza a invalidação desta. O que não é observado no presente caso, pois a decisão de indiferimento do pleito, o despacho de 2008, se baseou em análise técnica da SFF, com a nota técnica listada, e jurídica da Procuradoria no parecer e também listada. Um indiferimento se deu em 11 de novembro de 2008, posteriormente a diretoria modificou seu entendimento sobre o tema, no sentido de declarar que não era exigível a eletronota, a restrição dos valores correspondentes ao ICMS, incidente na compra de combustível para geração de energia termoelétrica no estado do Acre, Amapá, Rondônia, nas competências de 2004, janeiro de 2004 a dezembro de 2006, até que ela conseguisse realizar o efetivo aproveitamento dos créditos tributários referentes ao ICMS, cujos valores foram reembolsados pela CCC. Ademais, foi estabelecido que, caso a eletronota logo e existe aproveitar os créditos estruturais e escriturais de ICMS junto aos estados, os correspondentes valores recebidos via CCC deverão ser devolvidos. Ainda segundo a Procuradoria, a mudança de entendimento efetuada pela diretoria contou com o subsídio jurídico, parecer 391-2009, que, apesar de reconhecer na linha de entendimento anterior, que é o parecer 585-2008, a inexistência do dispositivo legal válido capaz de impedir a realização dos créditos do ICMS, incidente sobre a aquisição de combustível, argumentou que, na prática, a empresa não consegue efetivar os seus créditos, o que gera um custo. Entretanto, tal mudança de entendimento não caracteriza a legalidade da decisão anterior, pois as decisões divergentes da ANEL se deram em decorrência de uma evolução na interpretação da questão analisada. Enquanto, inicialmente, se tinha claro que não havia lei impedindo a escrituração dos créditos, que, por conseguindo, não se podia falar em custo, em seguida, se entendeu que, embora tal seja verdadeiro, a empresa não consegue utilizar seus créditos, o que gera custo de fato. Reformulação, contudo, não pode ser aplicada retroativamente, atingindo a coisa julgada administrativa. Diante do exposto do que consta do processo 48-500-24-3-2707, voto por conhecer e numéreo negar o aprovimento da recurso administrativo e depois pela Eletronorte, em face do despacho da CFF 3.106-2011, que não conheceu a reiteração do pedido de reembolso do ICMS relativo ao 2008 pela CCC do Sistema Isolado. É o voto. Em discussão? Doutor Edvaldo, aqui eu fico numa dúvida seguinte. Havia, de fato, o entendimento de que esse entendimento teve início na SFF? O entendimento era de que não havia óbvio-se normativo à escrituração do ICMS como crédito. Por essa razão, eu entendi-se que ele não configurava um custo, uma vez que ele era escriturado contabilmente como crédito. Depois, a diretoria, por unanimidade, reformou esse entendimento. Entendeu que, embora ele pudesse ser escriturado como crédito, esse valor do ICMS era um custo dado à impossibilidade de compensação por parte da Eletronorte. Aí, a dúvida aqui fica a seguinte. No caso em que nós decidimos que o ICMS configurava, de fato, um custo, e lá nos cuidou de determinar reembolso, cuidou sim de afastar a exigência de que fosse devolvida a CCC, aquele valor que foi percebido pelas distribuidoras a título de reembolso do ICMS, nós entendemos que estava configurado um custo. Nesse caso, chegou-se a analisar isso, se ela consegue ou não compensar esse crédito? É, chegou-se a ver essa análise. Porque se foi só essa análise fria de que, olha, ele pode ser escriturado como crédito, portanto, não configura custo. Se for só isso, a gente superou o entendimento anterior, e aí não é só uma questão de evolução interpretativa, não. O entendimento anterior é inválido. Aí seria o caso de reconhecer a legalidade. Agora, se lá se entendeu que não está comprovada a possibilidade, a impossibilidade, na verdade, de compensação do crédito, aí não. É matéria de fato e prova que se julgou à luz do que se constatou à época. Aí não caberia revisão. Agora, se for só a leitura de que é um crédito escriturado, aí a gente reformou e o entendimento é... Eu não sei os termos. Nesse caso, eu continuo achando, como em outros casos, eu acho que lá atrás, eu não sei se antes ou depois você verificou que era um custo, mas a interpretação, olha, tem que comprovar que entrou na justiça, que não conseguiu, obteu, se acreditar, junto ao ICMS estadual, etc, etc. Não fez isso, nós não vamos considerar. Depois, acho, olha, não é bem isso, a gente pode... Entendeu? Essa é a interpretação que mudou adiante. Era porque depois nós exigimos, quando a gente entendeu que configurava custo, a gente exigiu sim que fossem tomadas todas as medidas possíveis para que aquilo fosse revertido. E até havia uma ação em curso que a gente sugeriu que a procuradoria ingressasse nela. Aí, no caso concreto aqui, relativo a 2008, não havia esse tipo de... Eu não sei. Não lembro se isso foi feito. Não sei se o Romero lembra. Não, não, não lembro. Porque, de fato, eu também fiquei com essa dúvida, porque, como o doutor Julião comentou, também entendo que, vamos dizer assim, a possibilidade de registrar como crédito é um passo necessário, mas não o suficiente. É isso, ele teria que ter a perspectiva de conseguir realizar o crédito. Aí é que não tem clareza se eles exauriram essa questão, se correram atrás, porque, de fato, o simples registro como crédito, no caso desses estados lá do norte, em alguma situação das empresas, ele tem uma condição de crédito maior do que os débitos, ele eternamente vai ficar com essa posição, não vai conseguir realizar. Aí, pelo que eu também me lembro, nós dissemos, não, então, nesse caso, ele não tem que devolver, não está eliminada a possibilidade de ele devolver, mas, então, se ele conseguir, no futuro, realizar, aí ele devolve, mas não precisa devolver para depois correr atrás da realização do crédito. Foi mais ou menos essa lógica. Agora, realmente, em muitos casos, na minha maneira de ver, não restou demonstrado que ele, assim, exerceu toda a prerrogativa que ele tinha no sentido de fazer valer o direito da realização do crédito. Não sei se nesse caso, não me lembro, se nesse caso isso esteve presente ou não. Então, Divaldo, fazer uma sugestão, então, que eu peço vista, que como eu fui relator do precedente em que a gente consagrou o entendimento de que configurava-se em custo, eu peço vista para ver qual é a identidade entre os casos e trago. Se eu não se incomoda, tá? Então, eu faço pedido de vista, seu secretário-geral. Próximo item. E aí